Número Cris Fernandes, Mad Day do Maroon 5, que é uma banda de pop rock dos Estados Unidos com influências do soul, funk e R&B. É formado por Adam Levine, James Valentin, Jesse Carmichael, Michael Maiden e Matt Klan. São eles, Maroon 5. Próxima música, I Will Survive. Pessoal, o I Will Survive pode vir para o camarim. A gente ainda tá aguardando, gente, do Price Tag, que seria a segunda música. Então, a gente, agora é o Mad Day do Maroon 5 e depois a I Will Survive. São as próximas músicas. Oi, Juliana! Oi, Juliana! Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí